E aí Calma aí, não pode nada, eu tô falando não, não. Vou rolar minha moto aqui, rapaz, porra. Eita porra. Foi mal, foi mal, foi mal. Esses caras tão querendo fazer alguma merda aqui, mano. Que cara ele tá me oferecendo ali, mano. Tá querendo trocar minha moto. Bora lá buscar o carro. Como é que é a parada? Não entendi, mano. O que você tá querendo? Conversou com o cara da moto. Eu tenho um carro pra trocar nessa moto aí. Um Logan. Logan? É um Logan. Mas é maneiro esse Logan? Um XJ6, professor. Não sei não, hein, irmão. Minha motinha aqui é top, velho. É, professor, tem que escolher, professor. Tem uma XJ6, um Logan, professor. Tô trocando essa motinha aí, professor. Rapaz, não sei não, irmão, não sei não. Deixa eu perguntar a parada aqui, mano. Que que vocês tão fazendo assim pra poder ganhar tanto dinheiro assim, mano? Aquele carro ali é caro, hein, velho. Não, mano, é... Eu não tenho dinheiro, tá ligado? Quem tem é o maninho ali quando chega ali, mano. Tem dinheiro não. O que que ele faz pra pegar tanto dinheiro assim, mano? Ele mete aqueles caixas eletrônicos lá? Não, não, mano. Sei lá. Deixa ele chegar aí. Deixa ele chegar aí. Deixa ele chegar aí. Ô, irmão. Que 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 você tá fazendo pra ganhar tanto dinheiro assim, mano? Vai ter esse carrão aí, tio. Eu vou te falar na riava aqui. Tô roubando caixão. Ô, mano. Quer fazer um agora não? Fraco noise aí? Mais aquele carro ali. Cabe quanto? Ah, mas pode ir no outro aí. Eita, o cara aí com o facão. Oi, irmão. Guarda o facão aí, tio. Pô, loucão, mano. Vamos fazer o seguinte, então. Bora lá no local onde você tá em seu outro carro. Que eu vou te seguindo aí. A gente mete um caixa eletrônico aqui, lembrou? Olha o cara vai querer pegar lá, 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 lá. Olha o cara, olha o cara dentro do tio. É ruim. Aí, mano. Achei que ia fazer uma fita. Então vai lá, vai lá que eu vou atrás de vocês aí, vai. Hum. Calma aí, deixa eu destrancar aqui. Se alguém... Se alguém fazer duas voltas aqui, mano. Puta, porra. Quase que o cara bate, mano. Ih, agora sim. Agora a gente vai meter um caixa eletrônico, tio. A gente vai meter um caixinha ali. Envie uma polícia passando ali aquela horinha. No vídeo anterior, né? Provavelmente. O cara tá querendo comprar minha moto, mano. Querer um Logan. Eu não gosto, não. Querer só minha motinha aqui, tá ligado? Ó, o cara tem carro aqui. Ixi, esse aí já foi assaltado já. Eu vou esperar outra aí. Ixi. O cara tá querendo já assaltar, tio. Eu quero me deixar na motinha mesmo, né? Pra vazar, né? Ai, nossa senhora. Ai, minha perna. Ai, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Valeu, valeu. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Vamos lá. Eu mesmo, mano. Porra, o cara friou bonito ali, velho. A gente tá indo com caixa eletrônico, vamos ver. Nossa, o cara chegou. Olha os caras aí vão roubando já. Ô, louco. Olha os caras ali, tio. Porra. Esses caras só roubando no caixa eletrônico, velho. Esses caras já sabem tão onde tá todos os caixas, mano. Se liga. Por isso que esses caras tem dinheiro pra porra, velho. Eu vou ter que ir lá pegar o trampo de caixa eletrônico pra poder roubar, mano. Aqui nesse aqui eu vou ficar só seguindo os caras e fazer a contenção pra eles. Aí no próximo eu vou lá pegar o trampo e eu vou fazer a parada, tio. Ó, esse carrinho dele aí é topa fugir, mano. Se a polícia vinha atrás de mim, eu tô fugido. Um monte que tem mais um caixa aqui perto. Vamos também ver se alguns homens estão olhando, tá ligado? Tem um carro ali, eu vi. Provavelmente os caras também estavam pegando, mano. Chegamos aqui no local. Aqui também tem caixa eletrônico por aqui, velho. Como é que é? Como é que é o bagulho? Ah, calma aí, já tem gente lá, mano. Ô, louco, o cara já tá demetendo o louco ali, mano. Vambora, vambora pro outro aí, mano. O cara aí já chegou primeiro. Abre aí. Eita, porra. Eita, porra. O cara caiu, mano. Entra aí, entra aí. Vai, 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 vai. Caralho, mano. Em todo lugar já tem um pernilongo ali no local do caixa, mano. Pois, mano, acelera muito aí não, porque senão eu não vou chegar não, tio. Eu tô com a minha motinha aqui. Eita, nós. Espaço a mil. Achei que era eles voltando, o carro vermelho. Olha a velocidade que os caras estão, mano. E eu tô com essa jossa aqui, velho. Eu já nem sei onde tá os caras, na real. Não sei se eles subiram, desceram, alisaram a frente. É que eles estão indo na frente pra poder pegar um caixa, velho. Só que todo caixa já tem um cara, já, mano. Se liga. Ah, se esse caixa aqui debaixo não tiver, é mentira, mano. Esse caixa aqui acho que é o mais visitado, esse aqui debaixo, mano. É nessa rua aqui, mano. Eu sei não, mano. Eu sei não, mano. Apenas não vai me dar pressão, mano. Ah, já vai roubar a arena. Vai ter que ir na prefeitura mesmo. Caralho, os caras estão aqui na prefeitura, velho. Prefeitura é osso, hein, tio. Nossa, a polícia, velho. Você viu ali, né, mano. Os homens passaram ali agora, tio. Você viu? Os homens estão ali, mano. Que isso. Deixa eu ver o carro aqui pra cima. Preto pra cima. Deixa eu abrir o carro aqui pra cima. Deixa eu abrir o carro aqui pra cima. Vai, vai, vai. Deixa eu equipar aqui a metralhadora, né, irmão. Olha aqui, gente. Vai lá perto, filho, pra pegar a frente, né? Vai, 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 vai. Vai que se os homens parar aqui eu meto a metralha neles, filho. Vai, vai rápido. Caralho. Vai, vai, vai. Vai continuar, continuar. Os caras só arrombando caixa ali, tio. Deixa eu ver se a polícia tá vindo aqui, cara. Tá tranquilo ainda. Vai, irmão. Vai, irmão. Pega logo, tio. Quanto tempo? Quanto tempo? Pouquinho. Ó os caralhinhos. Vaza daqui, vaza daqui, mecânico. Vai, 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 vai. Vaza, vaza, vaza. Calma aí, senhor. Vou ficar muito fiadão. Vaza. Vaza. Toma aí, cara. Fora da primeira. Vaza, tio. Vaza. Vai. Porra de fora de RP, caralho. Vaza, caralho. Meu irmão, vou furar o pneu do seu carro. Vai logo. Aí, cinco segundos aqui. Cara, mano. Eu vou atendendo aqui, cara. Foda-se. Vaza logo. Tô terminando aqui já. Aqui tá na hora verde, tá assim. Não pode mais não. Que moleque chato, velho. Os caras... Ah lá, vai perder o carro. Vai perder o carro. Vai perder o carro. Ô, pegar minha mó, toma. Se pegar minha mó, toma. Vaza daqui. Vou trocar essa porra aqui. Que esses caras é um... Um filho da puta. Vai, 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 vai. Ah, mano. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Ah, que isso. Ah, que bicho é fila da puta, mano. Calma aí, calma aí. Calma aí. Calma aí, senhor. Vai ter recuperado a sua moto. Calma aí, vai ter recuperado o seu veículo. Vou pegar esse fila da puta, calma. O cara pegou minha moto, velho. Eu não atirei porque aqui não pode. Aí o cara vai e rouba. Qual é o sentido disso? Não faz sentido nenhum, né? Tá com o rastreio da sua moto no aplicativo aí? Deixa eu botar aqui o rastreio. Botei o rastreio daqui. Vem, vem. Tá pra lá, tá pra lá. Pega o carro lá. Manda vir com o carro. Tá pra lá, ó. Tá indo pra lá. Cadê o carro? Cadê o carro? Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tem que vir, tem que vir. Cadê, cadê o cara? Não, eu vou recuperar minha moto, tio. É ruim. A gente vai pegar a moto e vamos pegar... Aaaaai, aaaaai, caralho. Nossa, como é que eu não consegui? Nossa, o colete acho que me ajudou, mano. Nossa senhora, foi uma porrada, hein? Cadê o cara, mano? Do carro, tio? Sei lá, cara. Cadê o carro, mano? É o seu amigo. Olha ele, ele tá vindo ali. Cadê ele? Vem, 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 vem. Meu Deus do céu, mano. O cara apagou o carro ali pra quê, velho? Parei, 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 parei. Entrei, parei, entrei, entrei, entrei. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Pode ir, pode ir. Vai, vai, vai. Vira a esquerda. Vira a esquerda. Meu Deus do céu, cara. Tá muito lagado, velho. Meu Deus do céu. Vira a direita, a próxima direita. Aí, só virar aí. Vira a esquerda, a direita. Não, a direita. Aí. Agora vira a esquerda ali, ó. Vira a direita. Não, não, vai, vai pra aí, vai pra sua esquerda. Agora vira a esquerda aí de novo. Acho que tá pra cá mesmo, né, mano? Tá marcando ali. Cuidado, cuidado. Agora vira a esquerda. Vira a esquerda. Meu Deus, mano. Vai devagar, tipo. Vai devagar. Não sei tão rápido assim não, aquela lá é uma motinha. Só ir reta agora, a gente vai pegar ele. Vai reta. Calma, devagar. Vai virar a próxima direita. Próxima direita. Ali, ó. A direita. Ele pular me levou. Aí, vira aí. Vira aí. Vai reta. Agora vira a direita aí. A próxima aí. Minha moto tá aqui. Minha moto tá aqui. Vamos ver se o cara tá aqui. Para, para. Filha da arma. Ele abandonou aqui, velho. Abandonou aqui, ó. Minha moto aqui. Vou tentar achar esse cara, mano. Deixa eu pegar minha motinha aqui. Só acho que tem rastreio, mano. Nossa, eu queria muito achar esse cara, velho. Esqueci de tirar o rastreio. Cadê? Vamos dar uma voltinha aqui, só ver se o cara tá por aqui, mano. Tá achando que o cara tá aqui dentro, mano. Esse aqui é o quê? É o motoclube. É o motoclube? Cheguei, cheguei. Deixa quieto. É, o cara tá roubando aqui já, tio. Caralho, isso é rápido, hein, mano. Isso é um deflash, porra. Eu tô achando que o desgramado tá dentro daquele motoclube ali, ó. Caralho, 5 mil, mano. Você pagou? Ah, porra, hein. Vai, vai. Pode ir coisando aí. Eu tô dando uma contenção aqui. Caralho, velho. O cara cobrou 5 mil pra trás dele aqui, mano. Deixa eu ver se eu acho aquela porra que me roubou, mano. Fila da mãe. Demorou, demorou. Vai pegando aí. Tô muito querendo pegar o desgramado. Só que ele tá dentro do motoclube ali, velho. Fica aqui perto. Fica aqui perto aqui, ó. Demorou, demorou. Acho que quando fica perto todo mundo ganha, velho. Acho que é por isso que ele fica mandando ficar aqui perto. Quem tiver na redondeza ganha as paradas. Nossa, eu queria muito ter pego aquela porra que pegou minha moto, velho. Deu muita sorte. Caralho, cara. Terminou aqui, terminou. Bora, 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 bora. O cara já pegou tudo, mano. Cofre. Caralho, bora. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Vai próximo, vai próximo, vai próximo. Arrastão. Eita porra. Bate no seu amigo não, mano. Vambora. Caralho, que enredito esses caras, mano. Meu Deus do céu, velho. Vai logo. Vai porra. Vai próximo, vai próximo. Vai próximo aí, mano. Próximo caixa. Vai, tio. Vai, 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 vai. Não sei onde que é. Meu Deus, mano. Esses caras são muito atrapalhados, velho. Vai embora, tio. As PM tão tudo vindo pra cá e os caras ficam parados, velho. Eu não tenho... Quer dizer, eu tô com uma arma aqui, né? Quando roubo as PM, tô acionado, velho. Vai, vai, vai. Vaza, 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 vaza. Ó, os caras vazam na velocidade, mano. E olha eu, mano. Essa é tipo aquela mula que fica pra trás, mano. Não sai disso aqui não, velho. Ó, os caras ficam até esperando. É foda. O próximo eu vou estar de carro, velho. Essa porra aqui só atrapalha, você é doido. Vai, vai, vai. Passando. Ó, aqui ó. Tem uma casa de clube aqui. Casa de negócio de dinheiro ali, velho. Ó. Tá, porra. Essa casa aqui é sua? Oi? É, porra. Carai. Tá com money. Tá, porra. Vai jogar o carro na água, isso? Já era, gente. Boa, boa, boa. Conseguiu pegar as paradas lá? Conseguiu pegar quanto lá? Pegaram. Quantas? Eu vou achar as outras aí. Ele tá dividindo. Ele está dividindo. Ficou três pra cada. Feito com sucesso. Boa, boa, boa. Pra aquecer tá bom, mano. Três pra cada um, né? Já vai. Uma boa grana. Isso aqui é o que dá mais dinheiro, mano? Pra gente tá pegando ou tem outra coisa? Esse aqui é o que dá mais dinheiro. E a lojinha, e a lojinha. Não dá pra entender nada que o cara tá falando, mano. Ele tá explicando ali como é que é, mano. Sem pedra. Como é que é? Sem pedra? Um milhão? É, então. Tu fica dez anos minerando lá na rua. Daí tu vem pra cá com sete pedras, tá ligado? Daí tu vende pro carro e o cara te dá um milhão. Caralho, como é que faz isso? Não, tu tem que pegar um trampo, legal. Eu depois te ensine. Se tu quiser. Não entendi. Não é que ele falou, mas demorou. Demorou, mano. Não entendi, irmão. Não entendi o que você tá falando. Oi, oi. Não entendi o que você falou. Não, não. Não é puta. Ah, pode crer, pode crer. A bala da peça lá, tio. Rapaziada, eu vou lá então, irmão. Valeu aí pela parada, hein. Qualquer coisa eu entre no contato com vocês aí. Demorou? Quatro cadeiras. Dada Sniper, M4. O cara não houve não, tio. É um azar. Caralho, é isso aí, tio. Eu só ajudei na contenção ali. Ganhei dezoito mil, pá. Arrombando uns carros fortes. Carro forte não, né? Os caixos eletrônicos, né? Vou querer muito te achar daquela mulherzinha que roubou meu carro, minha motinha, vai. Deixa eu trocar essa moto que já tá ficando um doido com essa moto. Deixa eu colocar pra descer aqui, não tem não? Tô vendo uma ruazinha ali no minimapa que dá pra descer aqui, velho. Ué, aqui tá falando que dá pra descer. Ah, tá. Aqui embaixo é um veaduto. Dá pra passar por aqui, é. Ahn, aqui sim. Aí sim. Olha o carro sendo guinchado ali, ó. O cara acabou de guinchar um carrinho ali e só levando. E o outro tá seguindo. E aí, tiozão, vai fechar a rua mesmo? Ah, sei que ele ia fechar a rua pra ele. Deixa eu virar aqui. Ó, tá difícil chegar no local além da loja de carro. Tô querendo ir lá na loja de carro. Vou tirar isso aqui. Tranquilão, chegamos aqui no local. Deixa eu guardar minha motinha aqui. Papo. Deixa ela aqui. Deixa eu guardar ela. Spawnar. Pegar meu ix35. Isso aí não é polícia não, né, irmão? Que susto. Achei que era a polícia, mano. Porque eu tô com a arma aqui, né? Onde é que tá a sonata? Nossa senhora, eu fiz merda. Fiz muita merda. Agora eu não consegui spawnar, tá ligado? Nossa, eu tenho que esperar 5 minutos pra spawnar outro carro. Esqueci que eles mexeram nisso. Valeu, irmão. Quero no... Ah, é, mano. Esqueci. Agora eu tô sem carro. Tem uns caras aqui. Tá, porra. Alguém tá cheando aí, mano. Vou deixar aqui. Deixa eu ver se tem algum... Um carrinho aqui que dá pra gente pegar, mano. Deixa eu ver aqui o valor. Eu tô com... Deixa eu ver aí. Um milhão e oitenta e sete mil, velho. O cara quer comprar um voo, mano. Um milhão e oitenta e sete mil. Olha, o cara tem esse carro aqui de vinte e um milhões, mano. Aquele cara ali. Puta que pariu. Vinte e um, velho. Aquilari. Hammer. Lamborghini. Huracan. Ferrari. Nossa, a Ferrari é bonita, hein. Cadê? Branco ou não? Próximo. Amarelinho. Pá. Verde. Olha só, mano. Verdinho. Nissan GTR. Aí daqui pra trás você já sabe qual que é, mano. Ah, qual é o Logan que ele tava querendo trocar na mesma coisa? Deixa eu ver se aqui tem um tal de Logan. Hyundai. Mustang. Logan. Tá doido. Que carro feio da porra, velho. O cara tá querendo me dar um Logan, mano. É o que, mano? Não entendi. Não entendi. Como é que é o seu nome pra você? Ah, sim. Jeremias. Demorou. Anotei aqui, mano. Pode deixar. Valeu aí. Eu vou entrar em contato com você aí, mano, depois. Exatamente. Jeremias. Caralho. Não tô entendendo nada que os caras tão falando, mano. Pode anotar. Calma aí. 659, mano. Só anotar aí. 659. Depois eu entro em contato aí. Demorou. Valeu. Valeu. Rapaziada, vou terminar com o vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado. Deixa aquele like. Valeu. Calma aí. Ui.